Sim, vamos lá. Continuando aqui, a gente vai ver sobre qual o perfil do cliente, como identificar, qual essas perguntas certas, certo? Então, assim, qual o perfil do cliente ideal? Você vai desenhar o perfil do cliente, para quem você quer vender. Então, assim, você vai abrir uma loja de roupa feminina, legal. O público vai ser amplo? Vai ser todas as mulheres? Vai ser de determinadas características? Enfim, aí você tem que definir, porque hoje em dia tem loja plus size, enfim, tem vários tipos de mercados mais específicos e tem os mais amplos. Não tem problema você escolher um ou outro, certo? Você tem que saber quem é o seu perfil, o perfil do seu cliente. Então, por exemplo, ah, eu vou vender doce, tá? Quem é o perfil que você vai vender esses doces? Quem pode comprar os seus doces? Certo? Então, aqui, entra muita questão da empatia. Certo? A empatia de se pôr no lugar do outro. Então, eu vou você vai... Não. Eu vou você pôr no lugar do meu cliente, para entender como ele escolhe, para entender o que ele gosta, para entender o que ele pode gostar. Então, o primeiro ponto é definir o perfil do cliente. O segundo ponto é quem são os principais concorrentes. Dentro da minha região, quem são os meus concorrentes? Como eles atuam? O que eles estão fazendo hoje diferente? Qual é o diferencial deles? Vamos chegar também a ter o meu diferencial, ter o meu destaque, ter o meu valor. Terceiro ponto. Quais empresas servem de modelo? Qual é a empresa hoje que já atua no mercado, que é grande, que é referência? Porque, assim, é muito difícil você entrar no mercado que não tenha nenhum concorrente, que não tenha ninguém atuando ainda. Então, sempre você vai entrar no mercado, já vai ter alguém atuando. Isso não é motivo para desanimar, isso é motivo para buscar um diferencial. Então, por exemplo, eu vou abrir uma escola de cursos profissionalizantes. Tem várias escolas por aí, mas essas várias escolas deixam de fazer muitas coisas. E é aí que você vai entrar. É aí que você vai fazer. É aí que você vai implantar o seu diferencial. O quarto ponto é quais serão os fornecedores. Aqui entra uma questão muito importante, porque é a questão de custos, os custos, tá? Então, escolher bem os fornecedores, a qualidade dos produtos, a questão da negociação, tudo isso implica no seu lucro. Porque se você pegar um fornecedor de longe, que o frete é caro, que o produto é mais caro, certo? Então, tem que ter cuidado com a questão dos fornecedores. Outro ponto é a perspectiva de futuro, aonde eu quero chegar, quais são os resultados que eu quero alcançar. Então, assim, você precisa definir isso, tá? Quais são os resultados a curto prazo? Daqui a três meses, eu quero ter 100 clientes fixos. Daqui a um ano, eu quero ter minha filial, minha segunda loja. Daqui a cinco anos, eu quero estar em outro estado. Quero estar em um negócio em outro estado, vendendo... Enfim, você tem que definir isso, porque são as metas que vão te fazer trabalhar. É você definir onde quer chegar. Porque você começar um negócio e não ter uma meta, não ter um objetivo, Você tá ali por que todos os dias? Você tá fazendo aquilo por quê? Pra quê? Então, é a meta que vai te dizer, não, eu quero realizar 50 vendas nesse mês. Pronto, você definiu sua meta. Agora, você vai definir o caminho pra alcançar aquela meta. Certo, então, eu quero vender pra 50... Eu quero fazer 50 vendas no mês de agosto. Certo. Agora, monta a estratégia pra fazer essas vendas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Um segundo ponto aqui que a gente vai começar é sobre um livro, tá? Livro A Arte da Guerra. Não sei se você já leu, se você não leu ainda, é interessante você ler. Sun Tzu era um general chinês. Então, nesse livro, ele fala alguns ensinamentos de guerra, alguns ensinamentos que a gente pode trazer como estratégias quando a gente lida com concorrentes, a gente lida com mercado. Então, o primeiro deles é analise o terreno de batalha. Então, a gente trazendo para o nosso contexto, analise os concorrentes. Analise o terreno, como eu já falei bem no início das aulas. Analise onde você vai inserir o seu negócio. Segundo ponto é a força de trabalho. Você tem que calcular a sua capacidade fabril. Não adianta você dizer, não, eu quero fazer, eu quero vender 100 produtos hoje. Tu tem capacidade para isso? Tu tem máquina para isso? Tu tem pessoal para isso? Certo? Então, você tem que analisar a sua capacidade. Não adianta você querer. Só querer, todo mundo quer. Você tem que ver a sua capacidade, o que você consegue fazer naquilo, naquele período que você estipulou como meta. Outro ponto é a capacidade logística. O que é essa capacidade logística? Você está inserido em determinada região. Você vai vender para outro estado? Você vai anunciar o seu produto para outro estado, sendo que lá você não consegue entregar? Então, a capacidade logística é, eu vou vender, mais uma vez, seguindo esse exemplo, eu vou vender roupas. Legal. Assim quanto tu abrir tua loja, que as pessoas começarem a gostar dos produtos e pedirem para a entrega, que você entregue. Você vai ter como entregar? Você já tem um pessoal destinado para isso? Você vai fazer o que a gente ficar esperando, e demora, e você não sabe quem manda, e acaba improvisando, e esse improviso acaba saindo mais caro. Então, assim, ah, eu vou começar uma loja de roupas. Legal. Já vai contatando alguém para saber quanto é que ele cobra por entrega, como é que ele faz para entregar, qual é o tempo livre dele. Ou então, destino um horário para fazer as entregas, ó, nossas entregas começam a partir de 4 horas da tarde. Então, 4 horas da tarde, tu junta todas as entregas e manda por alguém para entregar, fazer uma rota. Capacidade logística, logística, estratégias de distribuição. E o último ponto é analisar a própria força com a do inimigo. O que é isso? Não adianta você ser pequeno, hoje você começar um negócio pequeno e querer bater de frente com um negócio grande que já tem filial, já está há muito tempo no mercado. Aqui entra o poder de investimento. Eles têm muito mais para investir, logo eles conseguem alcançar uma fatia maior do mercado. Você está começando agora, você ainda não tem tanto investimento, então, você vai começando com as estratégias certas. vai começando implantando algumas estratégias gratuitas, utilizando ferramentas gratuitas, depois vai fazendo investimentos online, digital, no físico, certo? estratégias de acordo com a sua capacidade financeira também. Tá bom? Então, essas duas aulas aqui, a gente viu bem sobre como conhecer o mercado, como elaborar e implantar algumas estratégias importantes para o desenvolvimento do seu negócio. Eu não sei se você já... Espero que você tenha percebido que a gente está fazendo um passo a passo, seguindo um processo. Então, a gente já viu sobre como implantar a importância de missão e visão em valores. Aqui a gente viu como a gente fincar o seu negócio, fincar o negócio no mercado. Quais são os pontos importantes, as perguntas a responder, as estratégias, certo? E na próxima aula, a gente vai aprender sobre análise SWOT, que é uma ferramenta muito importante para você identificar quais são as forças, faquezas, ameaças e oportunidades no mercado no qual você atua. É uma ferramenta importantíssima para você saber com o que você vai lidar no mercado. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer coisa, deixa no comentário a classificar o curso, como é que está indo, se você está gostando. Tá bom? Um abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, Obrigado.